A CIDADE NO BRASIL CHUBI 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 Eu não souos. Se inscreva no canal. Hany já está? E o que você manda? Porque você é um homem! Because of the homem que eles fizeram nisso! Mãe! Tchau! Tchau! Mas você não vai bater! Tchau! É que ele vai bater! O que você tem na minha boca? Não perde a carnaça. Você continua. Quando você vai dar o homem. Come on. Você está correndo. Você está correndo. Você está correndo a carnaça. Você está correndo. Você está correndo. Você está correndo. Você está correndo. Eu não vejo os que não foram, mas ele não teve uma viagem sem perder. Como você vê, você vê que era a gente escorrer? Como se pode dizer, já tá que eu vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. É porque é a gente escorrer. Isso nasceuidade. Não, não! Não, não vou. Eu nunca toquei alguém de mim. Não dizem que eu estava falando de mim que eu estou falando, mas eu não posso falar. Não vou ficar falando! Candoi, eu vou me falar com as pessoas que está sentando aqui! Mais do que eu vou te ouvir? Eu não estou falando de mim, mas é isso que vão te ouvir. Eu não estou falando de mim porque vou falar de mim se encontrar. Não sei se者, eu não tenho nada de mim porque eu não tenho nada de mim. Eu não tenho nada de mim porque eu estou falando de mim! Amém! Amém! Você não apaga isso? Imagina minha galera. Eu não apaga isso. Não apaga isso. Vocês não apaguem isso. Eu estou dizendo que você não vai fazer isso... Não pode fazer isso. Estou dizendo que eu não te posso fazer isso, mas... Eu não te posso acompanhar vocês. Não, eu vou shows. Eu não vou mais pra vocês. Não vou fazer isso na minha vida... Não fosse provavelmente um dia que eu quero ver. Senhor, eu não vou fazer isso. ... ... ... ...